Aí, do jeito que elas gostam, esse é o ritmo Ela pode ir pra caralho, vai, ela pode ir pra caralho Ela senta na pica do menor, fumando um baseado Ela pode ir pra caralho, ela pode ir pra caralho Senta na pica do menor, fumando um baseado Ô da fia, sua safada, vem, 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 que eu tô com dinheiro Ô da fia, sua safada, vem, vem, é que eu tô com dinheiro Vou, vou, vou bancar seus peitos, mas só eu que vou comer essa buceta e direita Vou, vou, vou bancar seus peitos, vou, vou bancar seus peitos Mas só eu que vou comer essa buceta e direita Vai, vai, começa a mamar, vai, que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar Vai, vai, começa a mamar, vai, que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando Ela pode ir pra caralho, vai, ela pode ir pra caralho Ela pode ir pra caralho, ela senta na pica do menor, fumando um baseado Ela pode ir pra caralho, ela pode ir pra caralho Senta na pica do menor, fumando um baseado Ô da fia, sua safada, vem, 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 que eu tô com dinheiro Ô da fia, sua safada, vem, vem, vem É que eu tô com dinheiro Vou, 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 vou bancar seus peitos Mas só eu que vou comer essa buceta e direita Vou, vou, vou bancar seus peitos Vou, vou, vou bancar seus peitos Mas só eu que vou comer essa buceta e direita Vai, 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 começa a mamar, vai Que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar Vai, vai, começa a mamar, vai Que tá bom demais, vai Caralho, eu vou cozar DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho tá tocando